Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Começo esse vídeo sorrindo de verdade porque cara, a vitória do cara que se propõe a analisar futebol é que quando ele fala alguma coisa essa coisa acontece né? E quem acompanha aqui o canal sabe que eu tô vendendo o peixe do Jader ó, 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 e confesso tá? Não vou falar que eu sabia de tudo não, duvidava que ele ia render na ponta esquerda se me falassem antes, mas o moleque tem uma capacidade de se adaptar a cenários que não eram os esperados que, ai calma aí, eu preciso me acalmar pra fazer uma análise coerente que tem muita coisa pra falar da atuação desse garoto contra o Santos, sabe? Muita coisa mesmo. Mas primeiro de tudo agradecer a todo mundo que vem acompanhando aqui o canal e convidar vocês a participarem aqui da promoção dos nossos amigos da Hora do Consórcio. caso vocês fechem o negócio com o melhor negociante que a gente tem em Curitiba, os melhores, Jefferson Santana e Luiz Gabarim que oferecem as melhores taxas de mercado, vocês vão ganhar um valor em PIX pra contribuir e mostrar que realmente eles estão apostando, eles confiam no trabalho deles então só chegar junto ali na Hora do Consórcio, beleza? Mas vamos falar do Jader, cara, porque... quando saiu a informação vindo da Monique Villela falando que ele poderia ser titular, eu já me empolguei, né? Na real eu me empolguei no jogo contra o Corinthians, eu falei, cara, esse moleque entrou aí, jogou isso tudo porque minha análise do Jader era, o cara que podia ser 5, o cara que podia ser 8, o cara que podia ser 10 mas o cara que podia ser 7, jamais, assim, jamais e o moleque mostrou uma capacidade de se adaptar a cenários que qualquer um duvidava que ele poderia jogar quanto ele jogou, é impressionante, assim eu vi um Jader se adaptando a uma ponta esquerda e o posicionamento dele foi muito legal, assim eu fiz uma comparação, conversando com os amigos, inclusive conversando com o Furlan de Nicão e Jader, os dois vindo pra dentro, criar, abrindo o corredor pros laterais algo parecido com o Arrascaeta e Everton Ribeiro no Flamengo que você afunila o jogo por dentro e você continua tendo profundidade, sabe? O Marcinho chegou umas vezes no espaço que o Nicão abriu e em vários outros momentos o Abner tava bem aberto dando essa amplitude o Atlético em nenhum momento perdeu largura mas o Atlético era um cara que tinha dois meias trabalhando por dentro e funcionou muito legal, sabe? funcionou muito legal, mas calma que a gente ainda vai falar de uma das principais jogadas do Jader na partida então no início a gente já vê ele trazendo pra dentro e essa característica de trazer pra dentro era óbvia, nítida e cristalina e acertando a trave se ele faz aquele gol ali eu fico maluco tiro, rodo camisa e tudo mais foi um lance ali de individualidade a gente fez o talentômetro antes no pré-jogo e a gente já vinha falando que o Atlético tinha um time mais talentoso que a equipe do Santos só não contava com essa resposta tão boa do Jader a gente tava até contando ah, o Jader pode não fazer um jogo tão bom mas com 3 minutos a gente já entendeu que seria o jogo dele e não se resumiu a isso trabalhando muito bem nas entrelinhas tendo essa facilidade em pequenos espaços por que a gente se irrita com o Cadu? por que vocês se irritam com o Carlos Eduardo? porque mesmo tendo um lado de fundo o Carlos Eduardo se enrola com a bola tendo só aqui de espaço o Jader toca, dá, trabalha as aproximações de Christian e Abner deram muito certo a gente volta a ter um lado esquerdo muito jovem ou que empolga, sabe? que empolga de verdade eu vou fazer até um vídeo sobre isso Jader mais à frente o Christian como interno e o Abner de lateral mas os 3 trabalhando muito bem tem uma jogada que quase sai o gol contra e depois o Nicão quase faz o gol que é Jader e Christian trabalhando por dentro mas também tem uma jogada por fora que o Abner acha o Jader quase na linha pra enfrentar num contra um ele tira o marcador, toca pra trás o Teranjo não chega mostrando que o garoto também tem habilidade de ir pra cima sabe? então, cara foi uma partida completa com todo respeito foi uma partida completa do Jader ajudando na recomposição em vários momentos recuperando bola no ataque sendo válvula de escape hoje se o Atlético fosse jogar hoje contra o Penharol não tinha motivo nenhum pra gente não ter o Jader no time titular e eu sempre falei pra vocês o Atlético é o time que busca soluções internas e sempre sai exitoso sempre sai vencedor desse desse pô, deixa eu procurar aqui que o Vitinho saiu eu preciso achar alguma situação sabe? não sei se o Jader vai se consolidar ali como ponta pela esquerda por exemplo, quando o Pedro Rocha entra ele volta pro meio mas é uma solução principalmente até o Pedro pegar no tranco principalmente até o Pedro voltar a estar na sua melhor forma física que eu acho que ainda não está mas outro ponto que eu queria destacar já falei dos três mosqueteiros ali no lado esquerdo é importante a declaração dele no pós-jogo ele exalta muito a conversa com o Antônio e e falar do nosso treinador que vem desenvolvendo muito bem os jovens já desenvolveu o Vitinho vem desenvolvendo o Abner vem desenvolvendo o Christian e não foi o Antônio falando quero confiar em você foi ou foi o Jader tendo a personalidade de falar pode confiar em mim e o Antônio confiando tendo a coragem tendo tendo capacidade de fazer essa aposta porque se a gente tivesse um treinador medroso um treinador melão cara provavelmente não teria posto um jogo o Jader num jogo desse sabe? então acho que como eu já tinha falado semana passada a gente ganha um reforço pra temporada o Jader já está no grupo principal no site por exemplo sabe? a gente ganha um reforço num setor ofensivo que em várias vezes carece de alguém pra mudar o jogo e já tinha entrado muito bem contra o Corinthians e por exemplo num jogo importante aí que vem pela frente pera ou até mesmo contra o Santos cara, tá complicado bota o Jader pode ser válvula de escape pode ser alguém mais criativo não precisa ficar dependendo de Jadson de Canezinho de Carlos Eduardo que são jogadores muito contestados sabe? e eu acho que o Jader ele abre um portal pra quem não sabe até temporada passada o Jader estava no Sub-17 subiu pro Sub-20 esse ano e já está no profissional então Antônio Oliveira tenha coragem também com o João Pedro Moura mais um jogador que pode te dar muita capacidade criativa tenha também essa coragem com o Romo um atacante de profundidade sabe? enche esse time de jovens enche esse time de jovens lá na sua terra em Portugal Rubem Amorim que chegou e foi campeão com o esporte encheu o time de jovens qualidade não tem idade hashtag fé na piazada sabe? porque se teve algo que o Atlético não teve nesse planejamento foi fé na piazada emprestou os jogadores que poderiam ajudar queria ter emprestado mais a gente teve acesso aqui a alguns documentos a lista de jogadores que o Atlético gostaria de ter emprestado tem mais gente do que realmente vão emprestar sabe? então a minha cabeça ela é muito clara nesse caso o Jader e o nível de atuação dele o Jader é diferente demais 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 acho que a gente se fosse no mercado buscar um atacante buscar um meia que tenha tantas qualidades não sei se a gente acharia o Jader vai ser sempre perfeito assim como o Terence não está sendo em algum momento vai oscilar eu acho que a gente tem que estar do lado dele para isso acho que a gente tem que estar do lado dele mas a gente ganhou uma opção a gente ganhou uma opção isso é isso é muito fato personalidade o cara pode chegar num jogo de série A e jogar bem contra dois times grandes de São Paulo ele está tudo bem assim era o que se esperava mesmo sabe? então você ter esse garoto com a cabeça boa que fala pode me botar pode me botar que eu vou eu vou dar conta do recado é muito foda muito foda mesmo sabe? e é um atlético que ele como eu falei ele vai se reconfigurando no final da temporada é um atlético que vai se vai se reconstruindo é um atlético que vai ganhando opções perdeu gente mas tem o Renato Kaiser jogando muito bem a Copa do Brasil o Bissola vai muito bem contra a LDU vai bem contra o Corinthians aparece o Jader quando ninguém esperava tem o Pedro Rocha chegando sabe? então pra quem dizia que a temporada do Atlético terminou acho que a gente precisa ser muito claro né? acho que a gente precisa ser muito claro terminou o cacete tem muita coisa pra acontecer ainda muita coisa pra acontecer mesmo o próprio Antônio falou o foco são as copas a gente vai atrás das copas a gente é ambicioso a gente quer buscar e não tem absolutamente nenhum motivo pra eu não acreditar nesse grupo não acreditar nesse treinador sabe? acho que os jogadores mais experientes vão auxiliar o Jader como naturalmente auxiliariam qualquer jogador mais jovem o Cittadini eu acho dá um abraço muito maneiro no Jader na saída de campo e cara é certeza tem talento ali a gente não precisa perder tempo com os jogadores mais experientes que podem oferecer menos do que quem já tá no clube o clube tem um processo de prospecção tão bom tão coerente cara é muito polgante é muito polgante a gente vai continuar sempre defendendo jovens a gente vai continuar defendendo o trabalho do Antônio e é um atlético que pode não ser o melhor atlético que a gente já viu mas é um atlético que eu aposto muito pra reta final dessa temporada muito mesmo e também aposto muito no menino Jader o Gentil a gente tem Renato Kaiser agora é Jader o Gentil